Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Brasil está em ciclo de crescimento. A afirmação foi feita hoje no Rio de Janeiro pelo ministro da Fazenda Henrique Meireles durante encontro com economistas. Meireles também falou sobre a votação da reforma da Previdência. O Brasil vive um ciclo de crescimento sustentável. Foi o que disse o ministro da Fazenda Henrique Meireles em evento com economistas no Rio de Janeiro. Nós já devemos ter esse ano, inclusive, o melhor Natal do passado recente, dos últimos anos. Isso vai ficar cada vez mais claro e isso é o resultado do aumento da confiança, como eu mostrei na palestra, o aumento da confiança gerando um aumento dos investimentos, um aumento da produção e também gerando uma perspectiva de sustentabilidade, segurança na dívida pública brasileira e, em consequência, caindo risco do país, caindo taxa de juros, etc. O ministro também voltou a defender reformas estruturais, como a da Previdência, para que o país continue a crescer. E disse que o governo está comprometido com a aprovação da matéria pelo Congresso Nacional ainda este ano. Isso é uma decisão do Congresso Nacional. Não nos compete definir limites. O que se espera, é uma expectativa, que tenha uma boa possibilidade de ser votada este ano ou uma hipótese menor no início da próxima legislatura. Ainda sobre economia, o boletim Focus do Banco Central com as projeções do mercado financeiro mostra essa semana que a expectativa de inflação de 2017 continua caindo e agora é de 3,03%. Para o crescimento da economia, a estimativa subiu para 0,89%. Não teve alteração na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que permanece em 7% para o fim do ano. O presidente Michel Temer recebeu hoje no Palácio do Planalto o secretário do Conselho de Segurança da Federação da Rússia. Na agenda do encontro, temas como policiamento nas fronteiras e combate ao terrorismo durante a Copa do Mundo no ano que vem. Durante o encontro, o presidente Michel Temer discutiu ações de segurança para a Copa do Mundo de 2018, que será realizada no país europeu. Sede do próximo Mundial, a Rússia consultou o Brasil sobre medidas implementadas na Copa de 2014. Além disso, o presidente Michel Temer tratou com o representante russo sobre crimes em regiões de fronteiras. A comitiva russa participou ainda de uma reunião com autoridades brasileiras, como o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoem, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. A ideia era discutir, entre outros pontos, o combate ao terrorismo internacional. O diálogo com a Rússia é fundamental para o Brasil, pela experiência acumulada por nosso parceiro na defesa intransigente de sua própria soberania e da paz social necessária ao progresso econômico. No sentido inverso, cremos que a cooperação e a perene troca de informações com o Brasil também contribuirá para reforçar o bem-estar dos russos, seja pela experiência que nós mesmos construímos, seja pela influência que temos sobre os destinos da América do Sul, a qual a Rússia não é indiferente. E é nesse contexto de estreitamento amplo de vínculos que recebemos o encargo de aproximar também as nossas agências de inteligência e de segurança. O número de empregados das estatais é o menor em quase sete anos com os programas de demissão voluntárias, PDVs. O lucro também aumentou. Os números foram divulgados hoje pelo governo por meio do Boletim das Estatais Federais do terceiro trimestre. As empresas do governo estão lucrando mais com o menor número de funcionários. Juntas, as estatais saíram de um lucro de R$ 8,7 bilhões de reais de janeiro a setembro de 2016 para R$ 23,2 bilhões no mesmo período deste ano, um aumento de 167%. No terceiro trimestre de 2017, o governo federal tinha 149 empresas, uma a menos que no segundo trimestre, com a liquidação da indústria carboquímica catarinense, do grupo Petrobras. O maior crescimento entre as cinco maiores empresas federais foi da Petrobras, que saiu de um prejuízo de R$ 15,8 bilhões nos primeiros nove meses de 2016 para lucro de R$ 5,7 bilhões no mesmo período de 2017. As empresas que não são dependentes exclusivas do Tesouro Nacional também estão valendo mais na Bolsa de Valores. No último ano, o Banco do Brasil teve um crescimento no valor de mercado de 53%. Já a Petrobras teve uma valorização de 7,8%. As estatais também estão com menos empregados. Só neste ano, a redução no quadro de pessoal foi de mais de 26 mil funcionários. A maior parte dos desligamentos ocorreu na Caixa Econômica e nos Correios, com os planos de demissão voluntária. Comparado a dezembro de 2015, a redução total do quadro de pessoal das estatais foi de quase 8%. A sustentabilidade das empresas, a eficiência, a produtividade, ou seja, a própria continuidade das empresas estatais, ou seja, elas continuarem mantendo seu serviço, depende dessa redução de custos, desse aumento da produtividade. Por isso, estamos fazendo esses programas de demissão voluntária, que são procedimentos pactuados com os empregados, e vem dando certo, e vem dando tanto certo que a gente vê o resultado aí de melhoria, resultado líquido das empresas estatais. O gabarito oficial do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, já está disponível para consulta no portal INEP. Também é possível fazer o download dos cadernos de questões de todas as áreas avaliadas. O ENAD é aplicado para avaliar o conhecimento dos estudantes concluintes dos cursos superiores. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube, e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.